Melhores cortes secos dos streamers part 3 Este vídeo consiste em vermos os melhores cortes secos aqui da Twitch Portugal Boas formigo, obrigado pelo teu aninho, meu menino Não agradecia há pouco, estava focado no custom, para não passar vergonhas Se fazes live e queres aparecer aqui no canal Deixa o teu nome aqui nos comentários que eu irei rever tudo Eu espero que goste do vídeo, deixa o like e subscreve Porquê Osino, olha o Cielo Olha o Cielo, obrigado Grande Cielo Tamo juntos, olha foi um prazer ver-te e conversar contigo Tem que aumentar o som dos alertas, obrigado aí ao Grande Cielo Grande Cielo Podes mudar o frame, já tapei, felizmente Eu disse, vou chegar ao longo e mudar o headshot Achei que ele veio uma quincada, valente Boa, caralho Mas eu todos os jogos levo um caí Não, não vou, não é o povo que eu jogo E aí, rapaz, eu corto ele aqui E aí, rapaz, sigam este canal, bué Sigam, bué, destino Estás doido? Bateu com a cabeça, bro Sigam, bué, destino Estás doido? Este jogo tem ótimo potencial, chato Ah, este foi, pensei que não tinham dado a mínima proposta de troca É boé, assustador Eu ouvi aí uns certos de tiktokers A mostrar aí umas partezinhas Parece-me interessante Como você está se sentindo? O baguete é verde Onde é que tu apareceste, Zé? Mas o quê, voltaste à vida? São três tristes tigres Três tristes tigres Três tristes... Três tristes tigres Três tristes tigres Três tristes... Foda-se! E aí, mano, ser apanhado assim é uma cena impressionante Olha... Que a puta da cidade... Vocês são tantos, desculpe lá, sabe que... Não, não, mas nós temos polícia aqui Então está partida a janela? Não, não, a janela está abaixada Partiu, a janela do seu próprio carro A janela, nem vou mentir Calma aí... Pois, não vem com a janela, olha só Não, eu não queria dropá-la Só se eu apanhasse e me matasse de casa ou... Mano, eu vou deixar aqui, sim Deca-se-me, deca-se-me Calma, 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 calma Pode ser um sol, pode ser um sol todo scuffed É... É um sol todo scuffed Ah! Desconectou da partida Ah! A ganância, Sandro A ganância Não deves caber, tu Ah, tem um lembo Três, ela disse, não deves caber O que é que eu devo fazer? 1. Ignorar e seguir a minha vida 2. Mandar-lhe uma puta de um bejardo Que ela aí até se vai cagar toda Ei! Ei, malta, estou-me a divertir, ué Subo a boa condutora Ei... Partiu a lonçaneta Ai, menino do campo Vem-me para a cidade Não sabe o que é que há de fazer Onde vais-te a gama? Todo mundo Ai-ya! Olha eu Estamos iguais, bro Só que eu já passei face do Acne. Yeah. Olha o Mika! Olha o Mika! Estão a vir para trás, pô. Estão a vir para trás, pô. Estão a vir para trás, pô. Estão a vir para trás, para trás, para trás e para jogas, pô. Os gajos, mano. Eu roubo o helicóptero daquela gangue, mano. Eu sou um pedido. Esquece. Não! Não! Shift boost, pô! Será que consegui um salto boa? Ok. Ah, eu vou conseguir isto à primeira. Ai! Bora! Mais inteiro, mano. Se vocês caem, morrem, ok? Olha! Poder ir, poder ir, mas... Imagina, se eu fosse caracterizado... Que puta! Olá, Dani! Ui! É puta, moço! Sim, mas... Imagina, se eu fosse caracterizado... Amor! Isto é que é RP, caralho! Sorriso do Zorlaco, meio sem respect mesmo. Agora o outro a atrapelar as mulheres. Carrega-me o T. Obrigado, amigos. Temos jogo. O Traderino, cuidado! Está distrito, cuidado. Vez cazzy! Noi! Vez cazzy! Noi! Noi! Vez cazzy! Cuidado! Cuidado! Tchameio! Tchameio! Tô morto! Cuidado, cuidado, mano. Eram muitos. Eram dois. Ru-mão, com mais. Fale! Au manau, au manau! 8, 5, 4, 3 A trade tinha que dar, não é? A trade tinha que dar Não faz mal, temos jogo Calou o caralho! Olha o lobby Usei ainda em 2018 Ok, o lugar perdido, eu estou Tiraste o coisa? É o lobby, tinha um shater naquele lobby O que é? Não, mas isto também tem que ser forçado É que o gajo manda-se para si Não acredito Guita no SUK, boy Guita no SUB Ai que medo, ai que medo, ai que medo Ai foda-se Agora eu não posso equipar, não é? Nem vi que apanhei aqui Ah, agradeço imensa Ahhhh A primeira vez É para explorarmos o mapa Eu vou apanhar aquilo e depois... Que treinos a botelha, estamos férias Ahhhh Olha, olha aqui Um Dois Espera, espera, espera Já não ouviste falar desta casa? No TikTok? Não Vai lá abaixo Vamos NÃO Duvido assim com o passagem Que me estás a correr A porta Para ver chegar assim por aqui E eu estou Vai agora, vai agora Ainda estás longe Vai agora, vai agora, vai agora Tô a guardar a estamina Otário Ahhhh Estou a guardar a estamina Um, dois, três Corre Ai que feio Ai que feio Parece uma gazela Hehehe Estúpido Olha, olha, olha Não consigo controlar o carro Não consigo controlar o carro Segura, segura Não consigo controlar o carro Não consigo, não estou a conseguir Vamos, Norex Mano, porquê que estas merdas só acontecem ao Mika? Tem que fazer short Tem que fazer short pra vocês E porquê que o Mika está a usar a skin do Run E porquê que o Mika está a usar a skin do Run Vamos, Norex Já que eles não se dão Eu vi Tem que fazer short Tem que fazer short pra vocês Calma, calma Eu abro aqui Flasha Flasha aí L очень Eu abro aqui Eu abro, abro aqui Mano, eu abro aqui Anders Eu abro aqui Eu abro aqui Ludovic cera Plasha Splash aí Talvez eu estava à espera de quem, para abrir Sand Non Dude Man, eu abro aqui Anders Eu abro aqui legit Aqui Plasha override Não sei... 2, 2, 2! Boas de Matias! Eu obra aqui! Não, ô barato, eu enganei-me! Eu afinal não vou amanhã para Londres! Vou na sexta-feira! Vou na sexta-feira só para... Para Londres! Eu enganei-me a... A mim, a vocês e a toda a gente! Eu sou mentiroso até comigo mesmo! Boas, Mr. Peek! Amanhã, Alevia!